Na Câmara de Vereadores de São Paulo, foi protocolada a CPI que terá como alvo o padre Júlio Lancelotti. A partir de amanhã, embora não tenha uma data definida, o pedido de abertura da CPI será votado em plenário. Para que a comissão seja instalada, serão necessários 28 dos 55 votos possíveis. Inicialmente, a comissão investigaria a atividade de ONGs que atuam na Cracolândia. No entanto, depois das denúncias de assédio sexual contra o padre, o foco da CPI mudou. O vereador Rubinho Nunes, autor do requerimento da abertura da comissão, contestou na tribuna da Câmara nesta terça-feira a blindagem dos parlamentares de esquerda Júlio Lancelotti. No acordo que foi feito no Colégio de Líderes na última semana sobre a CPI que investiga as ONGs, foi ajustado o escopo. O escopo seja uma nova coleta de assinaturas que eu iniciei hoje. Eu sei que muitos vereadores têm medo da pauta porque existe uma perseguição ao redor do senhor Lancelotti. Existe uma perseguição que vem das pessoas que defendem o senhor Lancelotti. Eu entendo tudo o que gerou receio na imprensa por conta da perseguição, do ataque, do achaque, da divulgação dos nomes dos vereadores para blindar essa figura. E isso tudo me causa muito espanto, muita estranheza. Porque qual a necessidade de blindar um sujeito? Se o trabalho dele é tão correto, se o que ele faz é tão ilibado, se não era ele naqueles vídeos se masturbando, se o depoimento da vítima não era ele, por que não investigar? O que querem esconder ao redor desse sujeito? O que as ONGs que estão ao redor dele representam? Bom, abrimos nossa rodada de comentários hoje com o Rodrigo Constantino nessa quinta-feira, 14 de março. O consta seja muito bem-vindo. Foi então protocolado, ontem nós demos essa notícia aqui no final do Sem Filtro, que foi protocolado o pedido de CPI aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo, tendo como alvo aí o padre Júlio Lancelotti. Lembrando que para ser instalada são necessários 28 votos dos vereadores aqui da Câmara Municipal. E o fato é, consta que diante dessas denúncias de assédio que recaem sobre o padre Júlio Lancelotti, a CPI mudou o objeto. Nós estamos falando dessa possibilidade de CPI desde o final do ano passado, dezembro, que a princípio iria investigar a atuação das ONGs aqui no centro da cidade de São Paulo, mas acabou mudando o foco da atuação para investigar o padre Júlio Lancelotti diante dessas denúncias de abuso sexual. Boa noite, consta. Boa noite, Paula. Pois é, e paira aí uma suspeita envolvendo essa figura mesmo. Boa noite, Pioto. Boa noite, meu amigo Silvio Navarro, mestre Augusto e toda a nossa qualificada audiência. Eu acho que o vereador Rubinho está certo nesse aspecto. A página oficial do PT hoje publicou Viva Padre Júlio, todo o nosso apoio e solidariedade. Mas aquele vídeo continua existindo. A Revista Oeste mostrou com a perícia que era ele. Houve uma denúncia depois de alguém que teria sido abusado em troca de dinheiro para comprar drogas na Cracolândia. Existem muitas coisas estranhas envolvendo não só a Cracolândia, mas a figura do padre Lancelotti. Por que essa blindagem toda? É a pergunta relevante aqui, sem dúvida. Nós temos que lembrar que saiu até o presidente da República em defesa, o PT, oficialmente, até ministro do Supremo. Isso nos remete, de alguma forma, ao caso João de Deus no passado, e depois acabamos vendo o que ele fazia na prática. Mas ele era idolatrado e blindado por certa classe de políticos e esquerdistas do Brasil e do mundo. O que nos remete também ao caso, aqui nos Estados Unidos, o Jeffrey Epstein. Que tinha lá aquela ilha dele, que coisas muito estranhas aconteciam, figuras muito poderosas frequentavam. E, sem sombra de dúvida, existiam ali dossiês para chantagem, para um monte de outras coisas obscuras. Então, é claro que é preciso investigar, porque existe uma fumaça espessa. E a blindagem que tentam fazer apenas chama ainda mais a atenção para essa figura. Isso nos lembra aquele efeito Barbara Streisand, como ficou conhecido, porque a cantora e atriz americana, quando tinha um paparazzi tentando filmá-la perto de casa e tudo, acabou entrando na justiça, processando ele. Isso chamou muito mais a atenção do mundo para o episódio. E aí, a casa dela, que ela queria tanto esconder do público, acabou sendo muito mais divulgada. Então, o efeito Barbara Streisand é um efeito bumerangue, quando você tenta abafar um caso e ele acaba se voltando contra você mesmo. É exatamente o que está acontecendo. A CPI não era para investigar especificamente o padre Júlio Nancelotti. Depois de toda a reação muito suspeita, muito estranha e a tentativa de blindagem, agora talvez tenhamos uma CPI só para isso. E ele teme tanto, e a turma toda tentando proteger, é porque deve ter muita coisa estranha por trás. Piotr, muito boa noite. Acerta aí o deputado, o vereador Rubinho Nunes em mudar o foco dessa CPI, agora focado com o objetivo de investigar a atuação do padre Júlio Nancelotti, também junto a essas ONGs que atuam no centro da cidade? Paula, boa noite. Augusto, Silvio, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. Tecnicamente, uma CPI precisa ter objeto definido. A minha pergunta é se as duas coisas não coexistem. Porque, pela lógica, não dá para abrir mão de investigar todas aquelas ONGs que atuam no centro de São Paulo pelo tamanho da ineficiência que se vê claramente, ou seja, elas não têm conseguido produzir resultados de verdade para solucionar o problema. E eu não estou nem acusando de incompetência, eu estou acusando de que aquilo é ineficiente. Se é ineficiente, você precisa saber por que é ineficiente. Óbvio que muita coisa pode ser apurada e ser revelada numa CPI. É a razão, inclusive, principal que trouxe esse assunto. A questão que veio depois do Padre Júlio, isso é, na minha opinião, um aumento do escopo de investigação, e as coisas de alguma maneira coexistem, porque o Padre Júlio também atua na Cracolândia, nessa região da cidade de São Paulo. Então, a investigação precisa aumentar. É claro que as denúncias que se fez acerca do Padre Júlio, e vamos lá, só combinar uma coisa, esse vídeo que foi, inclusive, exibido aqui, nós falamos sobre o assunto aqui na Revista Oeste, não é um vídeo apócrifo, é um vídeo que já passou por uma perícia técnica, reconhecida, inclusive, por outros veículos de comunicação, mas também pela justiça. Depois do vídeo, vieram outras denúncias de outras pessoas que se diziam vítimas do Padre Júlio em relação à sede. Ou seja, tanto que a própria Igreja Católica aqui em São Paulo, a Arquidiocese, está investigando. Se está investigando, é porque viu motivo para, pelo menos, investigar. Mas eu acho que, do ponto de vista da Câmara Municipal, esse escopo só tem de ser aumentado e não trocado. Ou seja, de uma coisa para outra, porque os assuntos, muito claramente, coexistem. E aí se apura tudo, porque essa situação não pode permanecer do jeito que está. Nem em relação ao Padre Júlio e às vítimas, que denunciam o Padre, e também esse vídeo, que tentaram demover de uma veracidade que está difícil, porque aquilo passou por uma perícia de uma técnica reconhecida, responsável, e ela explicou, inclusive, numa entrevista aqui, ao S Sem Filtro, todo o processo, incluindo, inclusive, me permitam só colocar essa questão, a questão de inteligência artificial, ou seja, tudo que poderia ter de novidade tecnológica para, digamos, ah, isso não foi considerado. Não, também foi considerado, ela deixou isso claro. Mas também a questão que está lá dentro. Por que essas ONGs atuam lá e a situação no centro de São Paulo não melhora nunca, quando muito piora, e isso é muito ruim. Augusto Nunes, muito boa noite. Eu estou pedindo para a produção para separar, porque esse é um assunto que a Oeste tem feito uma cobertura muito ostensiva a respeito desse assunto, talvez arrisco a dizer, um dos poucos veículos de comunicação que tenha se debruçado sobre esse tema com seriedade, sobriedade e transparência. Então, só para a gente recapitular, quem está acompanhando aqui a Oeste Sem Filtro pode resgatar, recuperar essas reportagens que estão publicadas, estão disponíveis no site da Revista Oeste, para quem tiver mais interesse em conhecer esse caso. O nosso repórter Edilson Salgueiro, também o repórter Anderson Escardo Ellis, se debruçaram, conversaram e trouxeram alguns relatos de algumas pessoas que disseram que sofreram abusos aí do padre Júlio Lancelotti. Então, eu vou pedir só para a produção, não sei se nós já temos aqui, mas para a gente trazer o primeiro aqui, que foi a questão do vídeo, que inclusive o Pioto mencionou aí. Então, está lá. Vídeo em que o padre Júlio Lancelotti se masturba para menor de idade é verdadeiro, confirma a perícia. Esse é um vídeo que circulava nas redes sociais desde 2019, voltou à tona agora, pelo vereador Rubinho Nunes, e nós, então, trouxemos essa informação com exclusividade. Na sequência, nós publicamos uma outra reportagem dizendo que nós ouvimos um ex-coroinha que disse ter sido assediado sexualmente por Júlio Lancelotti. Trouxemos esse relato no site da Revista Oeste. Na sequência, trouxemos mais um relato de um ex-usuário de drogas que disse ter sido abusado sexualmente pelo padre Júlio Lancelotti. Então, todos esses registros estão no nosso site, para quem tiver interesse em acompanhar essa história aí mais de perto. E agora a gente está acompanhando o desdobramento dessa possível CPI que pode ser instalada aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo. Desculpa me alongar um pouco aqui, Augusto, mas só para fazer aqui esse histórico para quem está nos acompanhando. Boa noite. Boa noite, Paula. Você fez muito bem porque está no site da Oeste e só no site da Oeste. É importante registrar. A Oeste lida com fatos. E, antes de mais nada, boa noite, meu irmão Silvio, meu compadre Pioto, meu amigo Constantino. Boa noite a você que nos acompanha. Agora é o seguinte, vamos simplificar as coisas. O vídeo é verdadeiro. Tá? Mas, quando aparecem três denunciando, você tem algumas dezenas que mantêm o silêncio porque é sempre um assunto constrangedor. Sobretudo quando a Arquidiocese se omite. Tentou se omitir, depois resolveu ouvir o Coroê, mas, historicamente, há filmes que mostram isso, livros e tal. A hierarquia, toda a hierarquia, do começo ao fim, da Igreja Católica, não sabe lidar com esse tipo de problema. Bom, seria um problema só da Arquidiocese se o Júlio Lancelotti não fosse um ator político. Ele age politicamente e influencia a vida e da cidade. Por exemplo, ele subverte a ocupação do espaço público, que é de todos nós. Ele pega áreas inteiras da cidade de São Paulo, sobretudo, e entrega nas mãos das pessoas que ele finge proteger. Repito, o vídeo é verdadeiro. Aconteceu. É um problema sério. Eu temo que a CPI não seja um instrumento mais adequado para isso. É um caso de polícia. Deve ser apurado isso aí, até para acabar com essas absorvições prematuras, para dizer o mínimo, como fez o Alexandre de Moraes. Ligar para o Júlio Lancelotti, de qualquer problema, conte comigo o que é isso. O ministro de Moraes já condena sem examinar nada, sem motivos. E também absolve liminarmente, sem saber o que se passa. É claro que se trata de um pedófilo. Ponto. É chocante o que eu estou dizendo? É. O problema é dele. Dele. O Júlio Lancelotti fica bancando o santo e ocupa interiores aí, a parte interior dos túneis. A Cracolândia só se movimenta com a orientação do PCC, todo mundo sabe. E ele, portanto, está ajudando o PCC, quando ele interfere nisso. ele lutou para que o espaço público novamente fosse expropriado pelo governo com aquela medida maluca do Alexandre de Moraes de proibir a remoção forçada dos... Agora se chama Pessoas em Situação de Ruas. Os mendigos, que dormem em bancos, nas praças, embaixo das... Nas ruas, onde você tem a... Das marquises. Ele fez tudo isso. E esse espaço urbano foi confiscado. Então, dos habitantes da cidade, dos moradores, etc. Então, ele tem uma atuação política deletéria e, evidentemente, ele está se comportando como bandido. É crime o que ele fez. É crime. Crime. Está lá no Código Penal. Cuida disso. Eu não sei, repito, se é o instrumento ideal ou mais eficaz. Mas que ele tem de ser investigado como qualquer bandido ou suspeito de bandidagens com base em provas robustas tem de ser investigado. Cadê o Ministério Público, né? Cadê o Ministério Público. Augusto Nunes, para esse caso. Esse é o Paulo muito bem lembrado. A Silvia vai se lembrar disso da vida da reportagem. Qualquer coisa que acontecia aparecia um promotor público assim, cheio de denúncias, com uma garra. O Bolsonaro não foi acusado de pedófilo porque ele fez aqueles comentários, jocosos. E agora o Ministério Público não se manifesta. Não tem nenhum promotor assim honrando o que pressupõe o trabalho do Ministério Público que, segundo a Constituição, está muito claro, é um órgão independente. Não é um poder, é um órgão independente. Ou seja, não deve satisfação nem para o Poder Judiciário. Enfim, cadê essa independência do Ministério Público? Porque os promotores lutaram para ter esse tipo de poder por anos, anos, concedido, autorizados a fazerem isso. Eles não se movem nesses casos. Vai para cima. Algum deles tem que ir para cima. É caso de policiar. É caso de policiar. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado.